Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Spyro the Dragon e vamos prosseguir então com a nossa série. No último vídeo nós coletamos mais alguns diamantes, coletamos também os dragões e eu não sei se a gente completou esse mundo aqui. Se a gente der uma olhada aqui, aparentemente sim né? Porque essa aqui é a terra dos artesãos, acho que é isso, ela tem 6 fases e aqui a gente passou também 6 fases. Não sei se um mundo vai ter mais do que o outro, vai ter menos que o outro, não sei dizer. Essa aqui a gente não pegou tudo, ficou faltando. Mas eu acho que é isso, a gente enfrentou também um chefe aqui, o Dr. Champ. Acho que é assim que se fala. E é isso, esgotou as nossas alternativas, vamos falar com o cara do balão pra ver o que dá pra fazer. Não acredito que encontrou tanto tesouro roubado rápido assim. Embarque para ir para a terra dos mágicos se estiver pronto. Ok, vamos lá. Aí, eu acho que a gente chegou, é um mundo de gelo. Nossa, que as coisas estão carregando. Ok. Tem uma coisa que eu meio que descobri, que eu estou jogando o terceiro jogo em off, né? E que é aqui, cadê? Pontos de habilidade. Eu não tinha entendido muito bem como é que funcionava, mas como eu estou jogando o terceiro jogo, eu estou entendendo. Você vem aqui e completa algumas missões, digamos assim, nas fases. E daí vai desbloquear alguma coisa. Eu não sei se o que desbloquei está relacionado a algum troféu, né? Pra plastinar o jogo, sei lá. Ou só em relação a essa parte aqui, da parte da galeria e tal. Eu não sei, vai desbloquear alguma arte. Eu não sei. Mas isso aqui não tinha no jogo original, obviamente. E aqui vai ter essa parada que tem nos três jogos. No um, dois e no três tem essas paradinhas aí pra você completar. Interessante. É um adicional aí que tem nessa versão. Certo? Nossa, a gente cai na água. Eu nem tinha visto que tinha uma parada aqui. Que bizarro. Bem, tem um ovo na mão daquele maluco. Um oponente aqui. Com uma armadura. Que eu vacilei um monte. Vamos quebrar os caras da armadura? Só pra ter que chegar nele a tempo, né? O cara tentou me acertar e errou. Eu morro em mais um hit. Aí, quase que eu fui. Coelha de Sparks. Mas é mais difícil de coletar as coisas. Ok. Vamos ver aqui o dragão. Bem-vindo à Terra dos Mágicos. Quero que você solte os dragões, resgate nosso tesouro e recupere os ovos daqueles ladronzinhos azuis. Ok. No terceiro jogo, tem aquelas fases que você joga com Sparks. Conforme você complete as fases, ele meio que vai... Ih, eu vou morrer aqui. Ele meio que vai liberando uma habilidade pra Sparks. Eu nunca tinha reparado nisso. Que, tipo... Você... Nossa, que da hora. A Sparks meio que o alcance dela vai ampliar. E daí ela vai ficar mais... Vai coletar os diamantes de uma maneira bem mais simples. Caramba, o cara se jogou e se matou. Que sinistro. E... Bem, aquilo foi... Essa habilidade que eu acabei de mencionar, esse esqueminha com a Sparks, é no terceiro jogo. Eu não sei se no primeiro ou no segundo tem algo... É parecido com isso. Eu não tenho certeza. Mas pode ser que aconteça sim, porque... Ah, que droga. Porque o alcance dela tá reduzido aqui, né? Pelo menos eu sinto que tá menor. Que ela pode coletar de uma distância maior. Eu não tô encontrando aqueles bichinhos... Ah, aqui, ó. Já peguei Sparks de uma vida. Maravilha. Bem, esse cara vai correr só por aqui. Só por aqui. Nossa. Tamo chegando e... Não, não foi dessa vez. Mais perto ainda. Nossa, não é possível. Eu tenho que colar nele. Nossa, mas eles vão ficar zonos aqui. Caramba. Pô, Sparks é rápido. Vou um monte. Isso aqui dá pra fechar o cara. Por que eu não fecho? Provavelmente ele corre pro outro lado. Aê, ô louco. Giramos a tela aqui. Cuidado e vomitamos. Vamos lá. Vou apertar esse cara. Opa, caí sem querer ali. Vamos ver se a gente completa a fase, essa aqui, antes de entrar numa fase. Vamos ver. Vamos dar uma passada por aqui. Vamos ver se encontra alguma coisa nova. Esse cara aqui tava trolando. Liberou aqui. É possível que tenha 400 diamantes aqui nessa fase. Pode ser uma fase de entrada aqui no mundo. Aqui já vai ser difícil de passar. Porque o cara tá trabalhando a gente bem de longe. Aqui tem uma pista com um dragão. Quando avistar flechas assim, pode investir acima delas para iniciar uma super investida. Super investida? Excelente. Vai em frente. Tente. Legal esse dragão, cara. Gostei. Vamos lá. A super investida é nada mais é que a velocidade, ó. A super vai ganhar uma velocidade muito alta. Aqui a gente explodiu. Uma parada. Olha só, se eu não parar com a velocidade, ele vai até o fim. A gente explodiu. Essa fase tá fechada? Não é uma fase de voo. Vamos pegar o dragão aqui. Este portal leva a um lugar especial onde você pode aprender a voar. Lembro-me de quando eu era um jovem dragão. Mal voava. Aprender a voar. Entendido. Legal. Interessante os chifres, né, desse dragão que a gente libertou. Que ele era meio em volta, né. Uma coisa fazendo uma curva e um cristal no meio. Que curioso. Gostei. Achei bem diferente. A variedade tá bem interessante. Dos carinhas aqui. E esse local é bem amplo. Bem ali a gente vai precisar de uma chave ou algo que destrua. Aqui a gente vai desse jeito mesmo. Certo. Pensei que ia ter algo escondido. Ali naquele trecho. Pico dos magos. Ih, lá vem coisa complicada. Um diamante que vale 24 aqui em cima. E um que vale 5. Essa água aqui eu não posso cair. Mas tem uma coisinha ali. O que é isso aqui? A chave. Legal. É que foi simples. Vamos abrir então aqui direto. Ah, não é essa daqui. Essa daqui a gente vai precisar de alguma habilidade. Então não é esse. Eu coloquei tudo que tem aqui? Aparentemente sim. Vamos ver aqui na parte de baixo. Quase que eu caio. Tá. Eu vou pegar aquilo ali mais por fora. Só para fora? O que seria isso? Espera aí. Cadê a Sparks aí? Esse cara não está coletando as coisas? Vamos, ajuda a gente. E aqui a gente se manda para o próximo mundo. Eu não sei ao certo o que a gente precisa para ir para o próximo mundo. Provavelmente algum número de dragões. Tipo, sei lá. Tantos dragões libera o balão para a gente seguir. Não vou falar com ele não. Bem, aqui foi o que a gente encontrou mais facilmente da fase. Agora conforme a gente for voltando, talvez a gente encontre... Bem, o que a gente não viu, né? Vamos ver. Ali uma fase. Não tem mais nada. O tal do baú eu não vi. Esse é o problema. Eu vou ter que colocar de novo a chave se eu não encontrar o baú. Pode ser que esteja escondido nesse esquema de velocidade. Vamos tentar? Para o outro lado. Não, mas eu tenho que saber onde está. Não adianta não decorrer. Uma parede que é destruída? É possível. É bem possível. Inclusive seria uma boa. Tipo aqui, ó. Está totalmente... Dá uma cacetada aqui. Puxa. Eu vou tentar isso. Mas não agora. Vamos voltar um pouquinho aqui para o início, para ver se eu encontro alguma coisa. Ué, o cara do ovo está aqui? Ih, rapaz. Aqui a gente começa... Então, espera aí. Tem lugar novo que eu não visitei. Aqui em cima. Não dá para subir. O cara vai ficar aí mesmo. Maldito. Como é que eu vou subir ali? Que curioso. Eu tenho que chegar para alguma outra parte. Eu não sei. Não me lembro desse trecho. É, não vai dar. Talvez com a investida. Mas, nossa. Corri até... Opa, espera aí. Tem um negócio aqui? Não, não tem. Eu pensei que fosse uma entrada. E aqui é o começo da parada toda. Certo? Ali embaixo. Não tem nada escondido. Vamos só dar uma passada por aqui. É, não parece que tem coisas escondidas na parte de baixo. Vamos entrar em uma fase, vai. Ah. E aí, né? Ok. Foi muito simples. Vamos lá. Vamos para a primeira fase aqui desse mundo. Depois a gente vai atrás das coisas. Está faltando ainda. Ah, não está faltando muito não. É mais o baú mesmo, que a gente não sabe onde está. E mais alguns outros diamantes. Eu vou ver. Eu vou ter que pegar a chave de novo mesmo. Vamos para o Kumial Pinot. Beleza. Vamos que eu meio que some. Demana um pouco para voltar, né? Olha só. Interessante os oponentes novos. Como é que a gente detona? Com fogo. Esse cara aqui que vai ser o problema. Por quê? Porque ele está na beiradinha. E se a gente der uma investida, ele pega a gente. Ele me amassou? Ele não me amassou? Ó. Que louco. O que esse cara tem na cabeça, né? O cara virou um chafão aqui. Arma. Eu tenho que me acostumar a usar o L2. O L2 ele vai focar a câmera na frente. Ele vai girar rapidão. É uma boa alternativa aqui. É uma ajuda muito boa. Muito útil. Cadê? Calma. Calma. Em cima do tempo. Deve a gente voltar para lá. Os caras estão patrulhando aqui a entrada. Um cajado bizarro. Gira aí. Vamos lá no fundo. Talvez dê para pular daqui, hein? Mas eu não vou arriscar não. Pegar o nosso dragão. Ah, Spyro. Não está com medo dessas grandes, barulhentas e horríveis feras, tá? Claro que não. Ah, que bom. Foi o que achei. Beleza. Os dragões que estão aparecendo agora, eles têm as asas maiores. Diferente, né? Opa, por que a gente subiu até aqui? É realmente... Cara, eu vou pular ali, hein? Calma, eu vou para frente. Está aparecendo mais... Mais certo. Esse oponente é inútil. Por enquanto não foi nada. Segui para cá. Caramba! Eu nem te entendi do que tinha acontecido. Eu parei aqui por causa que o cara subiu, né? A parada ali. Só que eu apertei o triângulo e fui para a visão porque eu queria fazer o movimento... Esse é... É, eu queria fazer o movimento que não tem aqui no jogo, mas... Nos outros jogos tem e... É o triângulo, né? Para ele dar aquela parada quando está voando. Tem animação nos outros jogos, mas esse aqui, aparentemente, não tem. Mas faz a mesma coisa e para de planar. E... Só que quando eu fui apertar o botão... O cara subiu a... O negócio ali, subiu a terra. A gente encostou no chão e daí eu mirei. Sem querer. Obrigado por me soltar! Beleza! Legal! Bem diferente. Esse maluquinho. Muito colecionável. Calma aí que o cara está descendo. Quase que me acertou. Ganhamos dois. E vai ter aquela fase ampla. Agora sim! A gente vê o que esse cara faz. Tá, eu tenho uns três... Três ou quatro caminhos para fazer. Ih, o cara errou feio. Por aqui... Vamos ver o que a gente encontra um dragão. E a saída. Bom trabalho, Spyro! Se continuar assim, vai aprender todos os truques da Terra dos Mágicos! Beleza! Esse foi o último então dessa fase. Daqui dá pra ir pra lá. Ali também dá pra cair naquela porta. Ali foi onde eu subi. Vamos dar uma checada nos outros... Nos outros lados. Primeiro aqui a gente volta pra lá. E a gente dá um pulo ali. Ok. Aqui não temos nada pra fazer. Vamos ver nessa porta primeiro. Uma escada com oponentes. Será que é só isso? Opa! O que é isso aqui? Explosão de diamantes. Só diamantes que valem um monte. Uma vida. Porque não dez vidas. Tem quantos? Ah, tem... Tá faltando um dragão. Ah, não. Não é o último não. Um dragão e um ovo. Tá faltando mais de cem. Mas por que eu pensei que fosse... O último ali em cima? Não entendi. Não apareceu então alguma coisa escrita. Eu vi alguma coisa escrita. Sei lá. Me confundi. Opa! Errei ele. Ah, eu pego nos dois. Vamos ver. Ali já vai dar quatrocentos. Onde que eu vi um lugar? Ah, não. Eu não vi. Eu pensei que eu tinha visto uma porta. Então fechou. Tem um diamante ali que eu deixei. Não posso esquecer. Perfeito. Temos alguns outros caminhos pra fazer agora. Eu vou tentar fazer o daqui primeiro. Por que tá mais perto. Em vez de tentar pular pro outro lado. Eu posso tanto entrar na porta quanto cair ali. Agora eu já entrei na porta. Tem até um ovo lá no do maluquinho ali. Depois eu vou atrás de você. Vou pegar o dragão primeiro. Lembre-se de que esses ladrões azuis roubaram ovos fora da terra dos mágicos também. Não se preocupe. Eu darei um jeito neles. Chaco nóis. Fechou. Cadê o caminho que ele vai fazer agora, né? Esse é o problema. Foi aqui. É um caminho que tipo, se você errar você morre. Só isso. Caiu fora da parada aqui. Morreu. Pelo menos não é uma pista que nem tem no terceiro jogo. Que acelera com tudo. Ia ficar bem mais mortal esse trecho. E a gente cai aqui e volta tudo de novo. Vamos lá. Eu tenho que ir pelos cantinhos. Que daí eu ganho. Velocidade correta. A gente vai cair. Ele vai ganhar um tempo. O pulo dele. É um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza. Um momento que ele fica mais perto da gente. Tem que virar manhã até a gente. É agora. Caramba. De novo no mesmo lugar. Ele fez a mesma coisa. Olha. É um tempão. Eita. Vamos de novo. Nossa. É aqui. Ele parece que para. Por que ele fez isso, né? Parece que é o Nesparks até o esquema. Foi. Fechou. Vamos lá. Eu não sei se dá certo esse pulo aqui. Mas vamos tentar. Vamos ficar do lado. Não sei se vai atingir o Spyro. Ah, atingiu. Ok. Voltamos aqui. Curioso. Que a gente volta exatamente onde salva. E daí não salvou a explosão daqui. Então a gente vai fazer a explosão em tudo. E depois vai fazer a volta. Um diamante que vale 5. Estouros de sucesso. Um diamante que vale 10. Um diamante que vale 5. Mas que eu colocaria um diamante cada esqueminha? E um diamante que vale 5. Ou seja. Um fracasso. Isso aqui. Que parte é essa que eu estou agora? Não sei. Eu sei que a gente vai ver o que tem lá no canto. A maioria dos cristais estão naquele trecho. Epa. Por que isso aqui fechou? Ué. É onde o cara está fazendo a magia, né? Vamos deixar assim. Vamos para cá porque a gente tem acesso ao início da fase. Perfeito. E é aqui que a gente vai pular ali para aquele trecho. Como os caras não estão mais mandando a magia, está tudo liberado. Olha aí. Olha aí. Nossa, tem um monte de oponente ali. Eu espero que dê certo o nosso pulo. Foi. Perfeito. Que isso? Olha um maluco de gelo. Legal. Magos diferentes. Será que nesse jogo tem a habilidade também do Spyro ganhar uma baforada de gelo? No terceiro game eu lembro que tinha alguns minigames, né? Que transformavam o alice do Spyro. Ficava gelado. E daí você fazia uns cubos de gelo com alguns oponentes. Bem, uns minigames. Ah, que troll. Gostei. Vamos ver. Nossa, acreditei. Boa. E aqui tem que ter 10. Tem 10. Perfeito. Será que funciona o pulo? Funcionou. É isso. Uma fase 100% concluída. Infelizmente... Ah, não. Que vacilo. Aí, agora sim foi um belo pulo. Então, como eu disse, infelizmente a gente não fez aquela primeira fase, que é a fase do mundo mesmo. Era o terceiro mundo, eu acho que era. A gente não pegou todos os diamantes. Eu queria ter pego, mas é aquela bem mais ampla, né? Mas a gente vai explorar mais dessa fase nos próximos vídeos. Mas agora a gente vai ir para aquela fase do voo, mas agora a gente vai ir para aquela fase do voo, que eu quero fazer. Ah, o cara correndo aí. Aqui eu vou precisar do esqueminha ali de cima. A gente tem que correr na direção certa. Senão não pega a paradinha. Aí. É ali? Para... Do voo? Isso. É o voo de cristal. Chegamos. Vamos ver. É só cair. Nossa, tem um monte de avião ali do lado. Vamos ver se eu consigo de primeira, o que é meio difícil. Nós faremos o possível. O que vai emendar aqui? Emendou esse aqui. Mandou a gente ir para a direita. Ih, vai estar fechado assim, a curva fechada. Esse aqui está mais escondidinho as coisas. Na terraza. Ali no fundo, eu acho que eu perdi alguma coisa. Está muito bem escondido. Perdi. Perdi coisas. Onde estaria o último? Ah, aqui do lado. Beleza. Agora eu iria para o baú. Bem, vamos andar de novo. Ok, vamos começar pelo mesmo jeito. Vamos fazer a mesma coisa. Eu só tenho que acertar o resto. Isso. Emendar ali no baú. Eu posso ir no avião também. Mas vamos no baú. Isso aqui podia ser um pouquinho mais próximo. É muito solto. Fica meio complicado mesmo. Tem... É, quer dizer. Aqui eu acho que não tem, né? Mas no terceiro game, que tem algumas fases de corrida. Né? Que você tem que ir contra o tempo e tal. E vencer os outros caras. É, se você passa no meio de um desses arcos, você ganha um pouquinho de velocidade. Bem pouquinho. E acumula em duas ou três vezes, mais ou menos. Ah, eles grudam nesses caras. Aqui eu acho que não funciona esse ganho de velocidade. Até porque não faz sentido, né? A gente não tá competindo com ninguém. A gente só tá coletando as coisas. Então eu acredito que não ganha velocidade nenhuma. Não parece que a gente ganha velocidade aqui. Bem, eu acho que é isso. É só juntar aqui nos baús. Não me parece... Muito... Opa! Não me parece algo muito difícil. Mas eu já dei uma vacilada gigante agora. Ih, cara. Acho que custou, hein? Custou o nosso... O nosso gameplay aqui. Será? Foi. Nosso gameplay. Nossa tentativa. Ah, não. Deu certo no finalzinho. Faltou pouquíssimo. Conseguimos. Aê, maravilha. Muito progresso nesse vídeo. E eu aproveito pra finalizar por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também o vídeo aos seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal, assim você não perde a continuação. Um forte abraço e até mais.